A Secretaria Estadual da Fazenda realizou hoje no Litoral Norte mais um sorteio da Nota Fiscal Gaúcha. A repórter Anália Bart está em Capão da Canoa e tem mais informações. Boa tarde, Anália. Boa tarde, isso mesmo. O 12º sorteio do programa Nota Fiscal Gaúcha foi realizado aqui em Capão da Canoa. Olha, 700 mil reais foram distribuídos em dinheiro para os sorteados com CPF cadastrados no site do programa. O objetivo do programa é combater a sonegação fiscal no varejo. Olha, quase 255 mil estabelecimentos estão credenciados. 100 milhões de reais entram nos cofres públicos do governo estadual em função do resultado deste programa. Por meio desse programa, desse combate de sonegação, de informalidade no varejo. Um milhão de cidadãos já estão cadastrados, já estão participando e um bilhão, um bilhão de notas fiscais estão sendo ou já foram processadas. Bom, este programa também, ele contempla entidades assistenciais que recebe de três em três meses, três em três meses, valores. Olha, são distribuídos 4,4 milhões de reais por trimestre para essas entidades assistenciais que são indicadas pelos próprios cidadãos. O secretário da Fazenda, que esteve hoje no sorteio aqui em Capão, o subsecretário da Fazenda Estadual, Ricardo Pereira, ele garantiu que as informações sobre os gastos dos cidadãos cadastrados não são repassadas para a Receita Federal, o que é o temor de algumas pessoas que quando chegam numa loja, o vendedor pergunta, o caixa pergunta, CPF na nota, a pessoa diz não, muitas vezes por esse tipo de temor. Bom, dados sobre o sorteio de hoje, está no site www.notafiscalgaúcha.rs.gov.br. Aqui em Capão da Canoa, chuva o dia inteiro, segundo a previsão da meteorologia, bandeira vermelha, cuidado, passear aqui pela orla, mas amanhã melhor, Anália Barte, direto de Capão da Canoa, para o Jornal da TV, a primeira edição. Muito obrigado, Anália. E a Operação Viagem Segura de Carnaval inicia hoje, à meia-noite. A fiscalização será reforçada nas ruas e rodovias até quarta-feira de cinzas. A Polícia Rodoviária Federal alerta aos motoristas que trafegarem nas BR-386, na BR-116 e também na BR-290 para tomarem cuidado, porque estas rodovias concentram grande fluxo e o maior número de vítimas de acidentes fatais. No Carnaval do ano passado, 24 pessoas morreram no local do acidente e, ao todo, 45 quando contabilizadas, as ocorridas até 30 dias após os acidentes. O desfile das escolas de samba deste ano em Porto Alegre terá uma atração especial. Duas escolas de primeiro grupo que têm intensa rivalidade na avenida escolheram como temas dois dos escritores mais importantes da literatura gaúcha. Um destaque neste ano é que a literatura terá grande força na avenida. Duas escolas tradicionais e rivais, Bambas da Orgia e Imperadores de Samba, fizeram os enredos baseados na vida e na obra de dois grandes escritores gaúchos. Moacir Sclier, o Menino do Bom Fim. Este é o enredo da Bambas da Orgia, que chega ao Porto Seco defendendo o título conquistado no ano passado. O Moacir começa assim, o Moacir criança, e termina com ele imortal. Os carnavalescos pesquisaram a obra de Sclier e contaram com a ajuda de amigos do escritor e até mesmo da Academia Brasileira de Letras para compor o desfile. Para a gente escolher as obras do Moacir para ver qual entra melhor na avenida, foi muito complicado. Por nós, eu botaria todas, mas aí não, vai ficar um desfile longo. Nós estamos levando para avenidas mais conhecidas do público. Já a Imperadores do Samba faça homenagem a Luiz Fernando Veríssimo. O escritor, filho do também escritor Érico Veríssimo, terá sua vida e obra mostradas na avenida. Quando a gente levou até ele o enredo, o tema que a gente queria colocar na avenida, ele aceitou na hora, não teve, ele não tutibiou. Aceitou na hora, foi uma coisa muito agradável para nós também, uma surpresa, que ele não teve resistência nenhuma. E a escolha de queria para avenida contou com a ajuda do próprio escritor, que trabalhou junto para finalizar o seu enredo. A gente acha fácil os personagens deles, tudo que ele faz, a gente acha com facilidade. E também ele colaborou bastante, né, para que esse trabalho fosse feito da melhor maneira possível, né. Aí facilita muito mesmo, né. E o Luiz Fernando Veríssimo vai desfilar, o pessoal da família vai estar presente na avenida? Tchã, 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 uma surpresa. Não, o Luiz Fernando vai vir sim, está confirmado, a família vai vir, a família alocou até ônibus para vir para o desfile. E a TVE transmite ao vivo do Porto Seco, em sistema HD, os desfiles das escolas de samba do grupo de acesso intermediário e também de tribos. Esta será a primeira transmissão oficial da emissora em alta definição. Os desfiles serão no domingo e na segunda-feira. No dia 2, a TVE entra no ar às 9 da noite e no dia 3, às 11 e meia da noite. Os internautas podem acompanhar pela web no site da TVE, o www.tve.com.br. Em três meses, toda a programação da TVE passa a ser transmitida em alta definição. Moradores de Novo Hamburgo protestaram ontem e hoje contra os alagamentos constantes no município. Eles bloquearam as ruas Francisco Alves, Benjamin Altmaier e João Alfredo Kremer, no bairro Roselândia, utilizando móveis e eletrodomésticos danificados pela invasão da água em aproximadamente 30 casas. Para encontrar uma solução, a Prefeitura da cidade vai se reunir com a de Estância Velha, porque a região fica na divisa entre as duas localidades. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, que começa às 7 e meia da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio-dia e 30. Uma ótima tarde para você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho